Música Dimarro, quer falar dessa torcida que mais bolou no recorde do público brasileiro? É importante, eles sabem que são muito importantes para nós os jogadores e eu espero que eles continuem nos apoiando porque nós precisamos do que eles para aceitar essa situação Foi jogar porque eu fiz outra passagem no coelho, ele deu no fundo eu consegui cortar para dentro e tocar para o Prato, o Prato finalizou e sobrou para o Lucas Fernandes acho que nós temos que continuar essa caminhada para tirar o São Paulo dessa situação Olha, a torcida fez mais uma vez o papel deles, o dinheiro, o peso, nos ajudou bastante a conquistar esse 1 ponto A gente poderia ter saído hoje com a vitória, eu tive uma chance ali, se eu tivesse chutado de primeira talvez eu tinha feito o gol e os três pontos sairiam É isso aí, valeu torcida por ter vindo e ter aprendizado a gente, mais uma vez Acho que a gente jogando assim, de igual para igual, com as equipes que estão jogando lá em cima tenho certeza que a gente vai estar subindo para a alegria da torcida que está vindo aqui nos apoiar todos os jogos É isso, tamo junto Renan, falar dessa torcida que apoia o time o tempo inteiro e que marcou hoje o recorde de público brasileiro Cara, primeiramente é só agradecer a Deus a oportunidade de estar jogando aqui no São Paulo Estou realizando um dos sonhos de estar podendo vestir a camisa do São Paulo e estar podendo trabalhar com esse elenco, que é um elenco muito bom Agradecer o carinho da torcida, sabemos que eles são muito importantes para a gente e que eles venham, que contagiam a gente cada vez mais que só assim a gente unindo cada vez mais, fechando cada vez mais essa família a gente pode chegar onde a gente quiser Hoje mais uma vez Hoje o ponto positivo é que a gente reagiu, a gente teve força para poder correr atrás coisa que a gente não tinha feito ainda no campeonato e que pena que o Gilberto não conseguiu finalizar essa última bola porque esse é um remontado muito importante mas vamos, vamos que vamos A torcida está de parabéns lotou o Morumbi, 51 mil pessoas acho que esse é o espírito se a gente quer sair dessa situação desconfortável que a gente está a gente precisa do apoio de todos a gente se unir dentro do campo, dentro do grupo e do apoio da torcida então de parabéns e espero que todos juntos possamos sair dessa situação sempre foi um sonho né eu ainda não tinha feito nenhum gol aqui no Morumbi foi o meu primeiro gol aqui então é um sonho realizado e foi muito emocionante para mim ter feito o meu primeiro gol aqui no estádio com 51 mil pessoas então foi um momento que eu sempre sonhei e agradeço a Deus por isso e a toda a minha família e quem sempre me apoia e agradeço a Deus e agradeço a Deus